Deixa eu conversar com a Ingrid aqui, a nossa queridíssima jornalista lá da Rádio CBN Campo Grande. Ingrid, a gente já mostrou um dos vídeos aqui que você mostrou, que você enviou pra gente, né? E eu até pedi pro pessoal em casa mandar pra gente também um vídeo pra gente poder colocar aqui. Matéria muito legal, muito bacana que vocês produziram aí, né? Bom dia. Bom dia, Rude. Bom dia também pra toda a sua audiência. Pois é, Rude. A gente foi aqui às ruas de Campo Grande, conversar com a população pra saber quais são as metas das pessoas para 2022, porque uma pesquisa nacional aponta que a principal meta pra 2022 é ganhar dinheiro. As pessoas querem ganhar dinheiro no próximo ano. Depois vem buscar novos conhecimentos, depois cuidar da saúde e, por fim, evoluir na carreira. E a gente foi às ruas da capital pra saber se essas também são as metas da população e a gente confirmou isso, Rude. A primeira pessoa que nós conversamos foi o Paulo Henrique Nantes. Ele trabalhava com culinária antes da pandemia e aí, durante a pandemia, o bufê que ele trabalhava acabou falindo e ele teve que buscar uma nova renda, uma forma de poder sobreviver durante esse período tão difícil. Então, ele começou a trabalhar como vendedor e, no ano que vem, ele quer buscar a profissionalização e quer também poder voltar pra área dele, voltar a atuar com a culinária. A gente também conversou com a Thalita Siqueira, que ela é secretária, e ela disse que o maior sonho dela pra 2022 é o fim da pandemia, é poder ficar perto das pessoas, poder não precisar mais utilizar a máscara. Então, esse é o sonho dela em 2022, essa é a meta dela em 2022. Ela espera aí que a pandemia de Covid-19 acabe e a gente possa voltar à normalidade. Nós também conversamos com o Gilson Ramalho, que trabalha com vendas. Ele espera, em 2022, conseguir estudar e, quem sabe, realizar o grande sonho dele, que é abrir uma academia. Além disso, nós conversamos com a Kátia Cristiane Assis, que ela trabalha com produtos de beleza, realiza venda de produtos de beleza aqui em Campo Grande. E aí, ela falou que, durante a pandemia, ela foi com a amiga dela em um salão, em que ela viu lá a aplicação de unhas de acrílico, e ela disse que, no próximo ano, ela quer trabalhar com isso. Ela percebeu que o valor cobrado é um valor que ela achou interessante pra começar a ter uma renda extra, e disse que, no próximo ano, quer trabalhar com isso, além de poder viajar e também passear. Então, Rúdi, essas foram as metas que a gente encontrou aqui em Campo Grande pro próximo ano. A gente sabe que, no finalzinho de ano, a gente costuma fazer esse balanço do que foi esse ano que passou e começa a planejar o ano seguinte, né? Aquele sentimento de renovação e a gente percebeu bastante esperança e, principalmente, essa vontade, esse desejo que acabe a pandemia de Covid-19 aqui e em todo o mundo. São os seus planos e objetivos e sonhos e desejos para 2022, dona Ingrid? Bom, Rúdi, há praticamente dois anos e meio eu comecei uma graduação de História e, ano que vem, eu tenho o TCC, eu tenho medo do TCC e também começo a fazer estágio. Então, são duas coisas que eu espero concluir com eficácia no próximo ano e, claro, continuar estudando, trabalhando, melhorando profissionalmente, estar perto da família e aquele sonho de todo mundo, né? O final da pandemia. O final da pandemia.